Você sabe disso? Esse cara que desce e dá o rio, né? Nossa! Você vê aquele... Red Bull, que os caras descem assim, uma montanha? Que que é aquilo? O cara consegue, né, mano? Eu sei. Nem parece verdade. Não. Nem parece verdade, outra. Na verdade, não tem como parar ali, né? Você vê que... É. Não tem, o cara só desce. Não vai na velocidade e desce. Desce. Tá cheirando chuva, ó. Cheirando, tá vendo? É o do lago, mas esse é cheiro de chuva. Esse é o vento que tá trazendo a chuva, sudoeste, ó. Vento sudoeste. Tá vindo de cá, ó. Foi.